Chegando em Tatuí, você seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Estradas e Cidades, hoje aqui na cidade de Tatuí. Canal Youtube, Estradas e Cidades. Chegando aqui pela SP-141, que é a rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto. Já chegando aqui, já na entrada da cidade e já vamos chegar aqui, já vamos passar aqui a linha do trem e já estamos aqui em Tatuí. A gasolina aqui está R$5,19, R$5,19, já passei agora há pouco lá em Sorocaba, paguei R$5,59 lá em Sorocaba, aqui está R$5,19. Aqui já é a Avenida Dr. Salles Gomes, que é a chegada aqui para quem vem aqui da região de Sorocaba, Capela do Alto. E o detalhe aqui é essas árvores, que são centenárias, eu lembro do meu tempo aqui de criança, eu nasci aqui em 19... Brasil! Ah, essas árvores aqui já eram aqui velhas, árvores centenárias aqui na Avenida Dr. Salles Gomes, em Tatuí. Então, a origem do nome da cidade também vem do Tupi-Guarani, que significa Água do Rio do Tatu. Então, Tatuí é a Água do Rio do Tatu em Tupi-Guarani. Os nascidos aqui na cidade, assim como eu, podem ser chamados de Tatuiano ou Tatuiense. Tatuiano ou Tatuiense. Rua São Bento, aqui já próximo aqui do centro da cidade de Tatuí. Essa é a Rua São Bento. Lá na frente, vamos pegar à esquerda lá, a Rua 11 de Agosto, que é uma das ruas principais aqui do centro da cidade. E vamos manter a Praça da Matriz, aqui na cidade de Tatuí, onde hoje lá até está acontecendo lá na praça o projeto Música na Praça. Vamos passar por lá e vamos dar uma parada na praça para acompanhar lá o projeto Música na Praça. Aqui do nosso lado direito é o Conservatório Dramático Musical Carlos Gomes, que forma atores, atrizes e músicos de renome internacional. Vários de renome internacional foram formados aqui no Conservatório de Tatuí. Vamos entrar à esquerda ali na frente e já vamos acessar então a Rua 11 de Agosto, que vai nos levar até a Praça da Matriz. Aqui já entrou à esquerda, já é a Rua 11 de Agosto. A Rua 11 de Agosto é bem internacional aqui na cidade, e ela é bem grande, bem comprida. É bem comprida mesmo, atravessa toda a cidade. Então, hoje é sábado, e como eu já falei, eu estou a caminho ali da Praça da Matriz, onde está acontecendo lá o projeto Música na Praça. É um projeto que existe já desde os anos 90, daí parou algum tempo lá, voltou em 2015, depois parou mais um pouco. Daí votou em 2017, e esse projeto proporciona apresentações musicais de diversos gêneros para os municípios aqui na Praça, todos os sábados. Agora é todo sábado. E esse projeto tem atraído centenas de pessoas para prestigiar as apresentações que são de música clássica, música popular. Então eu recomendo, todo sábado de manhã, aqui em Tatuí, o projeto Música na Praça. A cidade de Tatuí foi fundada em 11 de Agosto de 1826, e foi elevada ao município em 20 de setembro de 1861. Antes ela pertencia ao município de Itapetininga. Já estamos chegando aqui, nosso lado esquerdo aqui já é a Praça da Matriz. Procurar um local aqui para estacionar a moto, tem aqui os locais aqui exclusivos para motos, mas acredito que deve estar lotado, porque é sábado de manhã, então, deve estar tudo lotado por aqui. Aqui não tem, não tem espaço mais. Aqui é a Igreja da Matriz, e a Praça da Matriz, eu vou contornar, e ver se consigo achar um espaço lá do outro lado. Eu tenho outro estacionamento lá de motos lá do outro lado, vou fazer o contorno aqui. Aqui é a rua 15 de novembro, que também é bem comprida, atravessa também toda a cidade. Ali na frente tem outro espaço para estacionamento de motos. Vamos tentar uma vaga lá. E já começou o projeto, já tem lá uma orquestra tocando na praça, dá para ouvir a música aí. Vamos tentar um lugar aqui, vai ter uma vaga aqui, vamos estacionar a moto aqui. Vamos tentar um lugar aqui. Vamos tentar um lugar aqui. Vamos tentar um lugar aqui. Na verdade aqui eu estou fora da demarcação aqui das motos, mas eu vou parar um pouquinho aqui, vou esperar alguém sair para me encostar na vaga certa de moto ali, vou ficar por aqui esperando para pegar uma vaga ali. E já estamos aqui, eu não vou nem falar nada, vou deixar vocês aí ouvindo as músicas, a orquestra está tocando aqui no projeto Música na Praça em Tatuí. Música na Praça 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 E tem diversão também para as crianças aqui na praça, tem essa charretinha ali, para alugar para as crianças brincarem, né? E tem também carrinhos, né? Então eu recomendo, passeio aqui todo sábado aqui na Praça de Tatuí, o projeto Música na Praça. Música na Praça e também quero deixar aqui os meus parabéns aí, por trazer o povo, né? O povo aqui para a praça, hoje em dia é tão difícil, né? Sem contar o povo, assim, famílias, né? Idosos, crianças numa praça e aqui em Tatuí a prefeitura está envolvida nesse projeto, trazendo o povo na praça. Música na Praça, e aqui estão os carrinhos, né? E aqui estão os carrinhos, né? Que são para alugar aí para as crianças, né? Que fazem a alegria das crianças aqui na praça. Tem os carrinhos e tem também aquela charretinha. O relógio marca meio-dia, 12 horas em Tatuí e os sinos tocam na igreja matriz da cidade de Tatuí. Música na Praça, e aqui estão os carrinhos, né? Já está quase finalizando aqui a apresentação e nós vamos almoçar. Eu convido a você a vir comigo. Nós vamos até a rua 11 de agosto, vamos seguir ali na rua 11 de agosto e vamos no restaurante almoçar. Eu vou mostrar para vocês. Servindo aqui na rua 11 de agosto, nós vamos almoçar ali no restaurante Bistecão do Batata. Aqui no número 1.004, aqui na rua 11 de agosto, é o restaurante Bistecão do Batata. Serve um prato tradicional aqui da cidade que é a bisteca, hein? A bisteca na chapa. E nós estamos chegando nesse prato vermelho aqui. É o Bistecão do Batata. Eu convido a você a preferir aqui. É pequeno o restaurante, mas a comida aqui é deliciosa, hein? Eu recomendo. Bistecão do Batata aqui na rua 11 de agosto, em Tatuí. Recomendo também pelo preço, o preço é justo. O preço é justo, o preço é justo. O preço é justo, 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 o preço é justo. Já de sair daqui do restaurante Quero aproveitar e mandar um salve Para nossos amigos aí do Youtube Os canais que estão sempre nos apoiando Que é o Araújo Motovlog oficial Lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte O Machado Do canal Machado Savage Lá de Mogi das Cruzes O blog do Severo O canal Videolando Sorocaba, que mostra toda a cidade de Sorocaba Eu faço um vídeo para vocês Assistirem os vídeos do canal Videolando Sorocaba Para conhecer a cidade de Sorocaba E também o canal Motocando pelas estradas Nosso amigo Bill, cidade de Rotorantim Um grande abraço para vocês Por estar sempre aí conosco Apoiando o canal Estradas e Cidades E aí está Depois desse almoço aí Delicioso aqui no No restaurante Bistecão do Batata Nós estamos aí Vamos retornar lá para a cidade de Sorocaba Agradecendo aí você pela Pela sua audiência Nosso vídeo, né E já convidando você para seguir aí Acompanhar o nosso canal no Youtube Canal Estradas e Cidades Canal Youtube Estradas e Cidades E aí E aí E aí E aí E aí